O ministro do esporte, Orlando Silva, pediu hoje ao Ministério Público, à Polícia Federal e à Comissão de Ética Pública da Presidência que investiguem as denúncias publicadas na imprensa neste fim de semana sobre desvios de recursos públicos no programa Segundo Tempo. Em entrevista coletiva, Orlando Silva negou as acusações e afirmou que vai prestar todos os esclarecimentos possíveis. Eu havia pedido que fosse marcada uma reunião na comissão que ele julgasse mais adequado, alguns convites de comissões do Congresso para examinar outros temas da agenda do governo, particularmente na minha pasta e solicitei que a ida ao Congresso Nacional pudesse ser no prazo mais breve possível. Se possível é hoje, hoje não foi possível. Amanhã às 14h30 estarei à disposição de todos os parlamentares para prestar os esclarecimentos que, enfim, que os deputados julguem conveniente. Em Petróia, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo está acompanhando o caso. O governo está acompanhando atentamente todas essas denúncias, os esclarecimentos e as investigações. Do Palácio do Planalto, o repórter Adilson Mastelari tem mais informações. Boa noite, Débora. Terminou agora há pouco a reunião do Conselho de Ética Pública. Ele é constituído por seis membros e o presidente desse conselho é Sepúlveda Pertence. Ele conversou com a imprensa agora há pouco e deixou bem claro que, por unanimidade, o conselho decidiu que o ministro do Esporte, Orlando Silva, deve prestar esclarecimentos ao Conselho de Ética Pública. Já foi encaminhado um ofício do Conselho ao Ministério do Esporte e, a partir de agora, o ministro Orlando Silva tem dez dias para apresentar estas explicações ao Conselho de Ética Pública.